O país do futebol está se tornando uma potência emergente do no críquete. O Brasil foi, inclusive, o primeiro país a profissionalizar a equipe feminina antes da masculina. É indiscutível que o Brasil é o país do futebol, mas o críquete vem conquistando espaço em poços de caldas Minas Gerais. E contrariando todos os prognósticos, o Brasil se tornou uma potência emergência do críquete, especialmente por sua seleção, que fechou contratos em 2020, tornando-se o primeiro país a profissionalizar as mulheres antes dos homens. Eu acho que mudou a forma de, por exemplo, eu estar ganhando dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto. E estou fazendo faculdade com o críquete, ajuda da aula, eu acho que isso é uma oportunidade que se não fosse o críquete eu não teria. A maioria dos atletas aprendeu a jogar em um dos 63 programas para jovens da organização Cricket Brasil, presidido pelo ex-jogador profissional Matt Firfefus-Stone. Como vocês sabem, o futebol brasileiro controla tudo, então é ótimo ver um pouco de críquete chegando à vida das pessoas e vê-las gostando de outro tipo de esporte que, se não fosse por este projeto na comunidade, provavelmente não teriam contato. Matt acredita que a parte do interesse no esporte vem da similaridade com o taco jogado nas ruas brasileiras. A história conta que os escravizados inventaram esse jogo com paus de vassoura e garrafas depois de ver os britânicos que chegaram ao Brasil no século XIX para construir ferrovias jogando críquete. Graças aos projetos lançados em 2009, Poços de Caldas tem mais de 5 mil jogadores. Com o interesse crescente, surgiu também a primeira fábrica de tacos de críquete no Brasil. E numa oportunidade, ele esteve aqui na minha casa e falou, ó Luiz, você aceita um desafio? Gostaria de trabalhar com, tentar fazer um taco desse? Eu falei, claro, vamos fazer. Daí eu fiz, ele gostou. Inclusive, o primeiro taco que eu fiz, que eu levei para ele, ele falou, onde você arrumou isso aí? Como é que você conseguiu esse taco? Eu falei, não, eu fiz, eu falei para você que ia fazer e fiz. O orçamento anual do Cricket Brasil subiu de cerca de 5 mil dólares a uma década para 350 mil dólares. Isso permitiu a organização lançar um programa de treinadores e enviar jovens promessas para a universidade. O objetivo agora é levar a modalidade a milhares de outras cidades brasileiras. E com a chegada do frio, aumenta o consumo de vinho aqui no Brasil. E as vendas da bebida devem crescer ainda mais durante o inverno. Apesar de beber 25 vezes menos vinho do que os beberrões portugueses, o brasileiro não dispensa uma garrafa nos meses mais frios do ano. No inverno, as vendas da bebida aumentam nos supermercados. Uma pesquisa de um clube de assinaturas mostra que a bebida é a atual preferida de 49% dos brasileiros e que 43% deles escolhem o vinho para um jantar especial ou quando recebem convidados em casa. O gosto por abrir uma garrafa de vinho no inverno pode ser explicado pelo fato que a bebida dilata os vasos sanguíneos da superfície corporal, proporcionando uma sensação de calor que ajuda a aquecer o corpo. Mas não é só nos dias mais frios. O clima intimista que esta estação do ano provoca faz com que as buscas por esse tipo de bebida disparem nesse período. E uma outra explicação é que em temperaturas mais baixas, nós buscamos um certo alento que o vinho, assim como a comida, proporciona. No inverno, nosso corpo pede uma dose extra de roupas, de comida e, por que não dizer, de bebidas que ajudam a aquecer e aconchegar. E não dá para negar que os tintos cumprem esse papel melhor do que qualquer outro estilo de vinho, além de geralmente apresentarem maior graduação alcoólica. Eles podem ser considerados em uma temperatura um pouco mais alta, geralmente entre 16 e 18 graus. Mas calma, se sua preferência não é pelos tintos, nem tudo está perdido. É possível se deixar abraçar por outros estilos de vinho no inverno que carregam iguais características de opulência, principalmente se acompanhados de um bom prato. Os brasileiros têm um bom gosto, né? O RB News de hoje fica por aqui. Outras informações no RB Notícias, às 18h30. Até mais!